Música Bem-vindo a esse podcast do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, o CFO do Instituto Federal do Espírito Santo. Esse podcast está sendo gravado durante o sétimo Congresso Regional de Formação e Educação à Distância, o CONCEFOR. Hoje temos a honra de receber o Dr. João Mata, especialista em Educação, grande referência nacional no uso de tecnologias para a educação. Ele palestra no nosso evento sobre educação e inteligência tecnológica, inovação no ensino presencial e à distância. Bem-vindo, Dr. João Mata. Muito obrigado. Eu já estive aqui no IFES Serra há muitos anos, estava conversando com vocês antes, depois já estive no CONCEFOR também, sou fã do trabalho que é feito aqui em Vitória e nas outras cidades, então é um prazer estar de volta. Nós agradecemos muito sua presença. E já vamos começar entrando nos nossos temas. Você pode nos contar um pouco, Mata, sobre a sua trajetória profissional, como você se interessou por essa interseção entre educação e tecnologia? Você sabe que o tempo vai passando, até eu vou esquecendo isso, às vezes me fazem essas perguntas, eu tento me relembrar. A minha formação, na verdade, é na área de humanas. Eu fiz graduações em filosofia e em letras, trabalhei muito com literatura, esse foi o meu primeiro interesse. Depois, aí, eu digo assim, eu fui picado em algum momento pelo vírus da educação à distância e depois eu entendi que o campo da tecnologia educacional, do uso de tecnologias em educação é mais amplo que a educação à distância, porque eu posso usar tecnologia na sala de aula presencial, a gente usa hoje, né, claro. Então, aí as coisas foram acontecendo aos poucos, eu fui me interessando, eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Stanford, nos anos 90 ainda, final dos anos 90, quando a tecnologia já era bem mais avançada lá, inclusive de internet, isso foi um ponto marcante, eu já vinha trabalhando com educação à distância, já vim estudando educação à distância, e aí no meu retorno ao Brasil, eu passei a trabalhar intensamente, o surgimento da internet foi muito importante, né, no final, segunda metade dos anos 90, início dos anos 2000, aliás, quando começa no Brasil a educação superior à distância, por causa da educação online, da internet. Então, a partir daí, eu me vinculei à ABED, ao Congresso, que inclusive a gente vai organizar esse mês que vem em Brasília, né, que é o Congresso Internacional, o CIAED, e essa vinculação à ABED também foi importante, a partir daí eu fui cada vez me envolvendo mais, e hoje eu consigo dizer até que eu praticamente respiro, eu trabalho, sou presidente da ABED, eu acabo, eu oriento nessa área, pesquiso, então praticamente eu acordo e durmo trabalhando com tecnologia educacional e educação à distância, esses dois temas, né? É, uma experiência que vem de longa data, na década de 90, na segunda metade, eu acompanhei esse início do uso da internet, mas eu tinha 10 anos, né, então eu ainda estava um bebê tentando entender o que estava acontecendo, né? Jogando videogame, tá? Jogando videogame. Mas na escola, eu me lembro que desde cedo a escola já tinha laboratório de informática, mesmo com 10 anos, 11 anos de idade, e a gente inclusive usava esse, o logo, né, a gente tinha aulas com o logo Writer, né, que era uma ferramenta lá do MIT, né, e do Simo Papert, né, trazida por ele, para essa inserção da tecnologia para a educação. É, os games, a gente acabou falando assim, os games foram um dos pontos que me trouxeram mais próximos da tecnologia educacional, me interessei pelo uso de games em educação, isso foi bastante importante, porque aí pesquisei bastante, até hoje, continuo pesquisando na área, é, publiquei muito sobre isso, então esse é um dos temas interessantes da área, né, games foi uma coisa que cresceu muito o uso de games em educação, né? Sim, com certeza. E como que você define, assim, Marta, é, essa questão da inteligência tecnológica no contexto educacional? Então, o, a gente tem usado essa expressão inteligência tecnológica muito para falar de inteligência artificial, quer dizer, indiretamente, né, o, eu tenho um livro que eu escrevi o ano passado com o professor Morin, que é uma referência aí na área, né, de uso de tecnologias em educação, ele tem uma visão humanizadora do uso da tecnologia, que é muito interessante, o Morin foi padre, né, foi, então, ele tem uma herança bem interessante, e a gente discute bastante lá, e a minha posição, eu até diria que não mudou tanto, né, acho que surgiu um movimento aí de inteligência artificial, um boom, né, assim, um hype que acontece sempre, a minha visão é que a gente já vinha trabalhando essas questões antes, aliás, não é a minha visão, é a visão de praticamente todo mundo, né, claro que a inteligência artificial generativa nos fez repensar mais um pouco a questão da inteligência, o conceito da inteligência, né, o que significa essa inteligência no, relação homem-máquina, eu acho que esse é um desafio que a gente já vinha tendo com a, no campo da tecnologia educacional, e agora tivemos esse boom, né, o boom é importante porque surgem muitas ferramentas, gera muita publicação, gera muito artigo em eventos científicos, muitas palestras, então a gente tem muito material nas redes sociais, então você fica com muita coisa para ler, e nesse sentido é interessante, de outro lado a gente fica confuso, porque é muita informação, né, e muitas ferramentas, então, eu tenho procurado me organizar, assim, mentalmente, de que a gente está num contínuo, que houve um crescimento aqui, uma mudança, um momento de mudança, mas a gente está num contínuo, e a gente já usava, né, a gente estava falando sobre game, por exemplo, então os gamers utilizam inteligência tecnológica, já utilizavam inteligência artificial, muitas ferramentas que a gente usava na educação também, então, eu acho que a gente tem que ler positivamente isso, explorar, explorar o que tem saído, né, explorar as propostas de ferramentas, testar, né, porque leva muito tempo para a gente ficar testando todas as ferramentas que vão surgindo, vão sendo apresentadas, mas é um momento muito bom para a nossa área, porque chama atenção para a área, chama atenção para o uso, né, da inteligência, das tecnologias em educação, em educação à distância também. Sim, era justamente isso que eu ia te perguntar, como que isso está sendo trabalhado nas escolas e nas universidades hoje, assim, na sua visão, o que está acontecendo? As escolas já vinham trabalhando, você vê, por exemplo, robótica, né, que no final tem, tá, inserida lá a questão da inteligência tecnológica, robótica já vinha sendo alguma coisa bastante usada, games, o que eu citei, né, o uso de games demorou muito para entrar num, normalmente era um trabalho feito por uma ou outra pessoa numa escola sem apoio institucional, hoje não, já há um reconhecimento de que é bastante importante. Agora, na, por exemplo, na educação à distância, que é até o tema do evento, né, tem algumas áreas muito importantes, por exemplo, produção de conteúdo, é uma área em que essa inteligência tecnológica, inteligência artificial vem sendo muito usada e aí gera muita discussão, né, porque, então eu tenho, eu produzo conteúdo, mas é, quer dizer, a máquina que produz, a inteligência voltam a essas questões que não são novas, o quanto que é a máquina que faz, o quanto que é o ser humano que faz, do ponto de vista prático, a interação entre isso tem sido, tem, tem tido resultados muito interessantes, então, quer dizer, há uma, apressa-se o tempo de produção na interação do ser humano com as ferramentas, quer dizer, a inteligência artificial não produz um conteúdo sozinha, mas ela ajuda muito o ser humano aí interagindo com as ferramentas e aperfeiçoando o conteúdo. Uma outra questão, por exemplo, muito importante são os tutores online, os chatbots, né, que cada vez mais são desenvolvidos e para a IAD eles são essenciais, também há uma visão muito negativa, uma visão de quem está de fora, assim, do movimento, puxa, mas então agora não tem mais tutor, mas é que qualquer ideia do tutor virtual, ele atende questões básicas, como atende quando a gente fala com qualquer serviço, né, que a gente consulta, então tem aquela primeira fase lá de atendimento do tutor e aí depois isso tira tempo de questões mais de chão de fábrica, vamos dizer, do tutor humano e ele pode se dedicar a questões mais estratégicas, questões mais pedagógicas, então esse é um ponto. O outro ponto, só para não me estender muito nisso, mas outro ponto interessante, que também vem sendo muito discutido, é a questão do plágio, né, quer dizer, o fato de você ter, não é nem plágio agora, quer dizer, o chat GPT fez o trabalho para o aluno, como é que faz? Vai ter um anti-plágio, um anti-chat GPT, quer dizer, então, no final, tudo isso está fazendo a gente revisitar questões filosóficas, a gente poderia dizer, o que é a inteligência, o que é a inteligência humana, o que é a inteligência da máquina, como é que ela se relaciona, né, eu lembro que teve uma época que acho que foi o Kasparov que perdeu um jogo por uma inteligência artificial, por um computador, né. Foi mesmo, aham. E aí gerou uma coisa, quer dizer, mas xadrez não era uma coisa humana, quer dizer, que a gente não quer perder, então toda hora que tem isso, que a máquina supera o homem de alguma maneira, a gente volta até para questões realmente da filosofia grega, né, o que significa inteligência, então, isso é interessante. Do ponto de vista prático, a gente está tendo que lidar com uma avalanche de ferramentas, de conceitos, né, e o que é positivo, sempre é positivo para a área, porque depois há uma readequação, né, e as coisas progridem, né. Sim, e para aplicar de uma maneira mais eficaz essa questão da inteligência artificial no ambiente educacional, o que você pensa que são os principais desafios, assim, que a gente tem pela frente? Um dos desafios que sempre tem quando a gente vive esses booms na área da tecnologia é a questão da formação dos professores, né, porque o professor, especialmente na educação básica, ele não tem muito tempo para ficar se atualizando em tudo que está acontecendo, ou seja, atualizando significa testando ferramentas, repensando conceitos, repensando sua prática pedagógica, é impossível, quer dizer, é um ou outro professor que faz isso, porque gosta muito de tecnologia, então, as escolas e mesmo no ensino superior, tem que incluir essas questões da inteligência tecnológica, inteligência artificial, nos programas de formação, dando uma noção de prompt, dando uma noção do que os alunos podem estar fazendo, até porque a gente vai ficando muito distante dos alunos, os alunos testam muito rápido, eles vão mais rápido, né, eu lembro que teve um relatório de uma empresa sobre games, na verdade, relacionado ao MIT, que tem os projetos de games, e dizia que nós não tínhamos progredido muito, num certo momento, já faz tempo, porque os alunos iam mais rápido que os professores nos games, então, eu queria inserir um game na sala de aula, legal, dá para o aluno, em meia hora o aluno estava fazendo mais coisas que o professor ficou o semestre todo se preparando lá, né, então, com a inteligência artificial acontece a mesma coisa, quer dizer, os alunos estão testando, eles são mais rápidos, né, de tecnologias, então, preparar o professor não é nem, quer dizer, o desafio, esse relatório de desafio não é nem fazer o professor jogar tanto quanto o aluno, o aluno vai jogar mais, mas o professor saber o que ele faz com o resultado da aplicação daquilo em sala de aula, ele não vai poder deixar de aplicar, não vai poder deixar de usar, então, preparar os professores é um grande desafio, porque o professor não tem tempo, é muita informação, e aí vai criando aquela distinção entre o professor e o aluno, vão ficando gerações cada vez mais distantes, a gente está revivendo essas questões do nativo imigrante digital, né, porque cada tecnologia nova gera essa reflexão de novo, né, o quanto que o professor está distante do aluno, então, formação de professor, eu acho, passou-se a incluir, né, a inteligência artificial nos programas de formação, isso é muito importante. Sim, parece que os currículos têm que mudar, né, que essa adaptação precisa acontecer de uma maneira cada vez mais próxima do desenvolvimento tecnológico também, né. Mais uma vez, quer dizer, isso sempre acontece nesses momentos de hype, né, que aconteceu com games, aconteceu com a internet, agora está acontecendo novamente. E assim, que habilidades, pensando nesse contexto, né, para o professor também não ficar, que nos escuta e nos vê, não ficar, assim, mais ansioso, né, que habilidades vem, assim, à tona, Marta, como sendo essenciais para o professor desse futuro, né, desse momento que nós já estamos vivendo, mas que nós estamos entrando cada vez mais também. Que tipo de habilidades esse profissional precisa ter, já que não é jogar mais, por exemplo, exatamente, o que que é? Eu já vinha trabalhando, um pouco antes desse boom da inteligência artificial, eu vinha trabalhando com alguns projetos de pesquisa sobre competências digitais, essa expressão que a gente usa, fluência digital, mas competências digitais é o que é bastante utilizado, né. A ideia das competências digitais é exatamente isso, quer dizer, que habilidades, que competências o professor, o aluno, o gestor precisam ter para trabalhar na sala de aula, trabalhar, enfim, nos currículos, na proposta de atividades para os alunos, né. O problema é que essas, existem alguns frameworks, né, vou até apresentar isso no Concefor, que existem alguns frameworks, alguns referenciais de teóricos que justamente procuram listar essas habilidades, estão incluídas lá habilidades, por exemplo, de avaliação com tecnologia, habilidade de propor para o aluno atividades e acompanhar essas atividades, a própria formação do professor tem um esforço de consolidar isso. Mas o que que acontece que é interessante, quer dizer, aí os professores que estão nos ouvindo vão ficar ansiosos de novo, né. Mas o problema é que aí esses frameworks surgiram, né, na última década, especialmente na Europa, e aí quando veio o boom da inteligência artificial, aí aquelas habilidades já estavam antigas, quer dizer, então é um desafio que nós temos na área, na nossa área, né, na área de tecnologia educacional, é nos mantermos atualizados, inclusive em relação às tecnologias, né. Então, o que que já houve um esforço, vou até apresentar hoje aqui, houve um esforço de agora pensar a inteligência artificial inserida nesses frameworks, quer dizer, aquelas habilidades que estavam listadas lá, como é que elas são repensadas a partir do uso da inteligência artificial, né. Então, esse projeto... Uma atualização dos frameworks, né, incluindo inteligência artificial. Isso, isso, porque eles ficaram defasados, tudo ficou defasado, quer dizer, os programas de formação de professores ficaram defasados, né, então agora são novas habilidades, então, em relação à inteligência artificial, por exemplo, quer dizer, fala-se muito, né, do prompt, de saber usar o prompt, fazer perguntas corretas para as ferramentas, orientar os alunos para como utilizar aquilo e aquilo que é uma habilidade que é contínua, sempre aparece, mas é a capacidade de avaliar a informação, quanto ela é correta, quanto que ela não é incorreta, porque mesmo vindo do chat EPT ou de outras ferramentas, não quer dizer que ela está correta, está perfeita. Muito pelo contrário, né. Às vezes vem coisas, então, filtrar a informação, quer dizer, saber o que é confiável e o que não é confiável, voltou, isso é sempre, é contínuo, mas voltou a ser muito importante isso com as novas ferramentas, né, então, algumas habilidades continuam valendo, outras têm que ser atualizadas em função do que está acontecendo, mas, normalmente, habilidade de comunicação, habilidade de filtrar dados, informações, ensino, aprendizagem, o aluno, isso já vem desde as redes sociais, de outras ferramentas, o aluno não sabe automaticamente usar aquelas ferramentas para aprendizagem, isso é uma função que a escola pode ter, eu costumo dizer, né, eu adoro dar um curso de Word, mas é Word o quê? Usando os estilos, usando as regras da BNT, usando regras já de formatação, usando regras de pesquisa, já inserção de textos, e eu dava esse curso, às vezes, essa disciplina num curso de uma aula, né, algumas aulas, num curso de design de games, aí quando eu chegava na sala, falava para os alunos, ó, nós vamos trabalhar com Word, aí eles punham as coisas de lado e ficavam parados lá, né, eu falava, não, mas peraí, eu vou fazer assim, então, se você souber tudo que eu vou dar, eu passo, te dou 10, nunca nenhum aluno tirou 10, nunca aluno passou direto, né, porque é isso, é, quer dizer, usar um processador de texto do trabalho acadêmico já é um exemplo bem low profile, assim, então, essas novas tecnologias é uma função importante da escola, da universidade, ensinar os alunos a usar as ferramentas para a aprendizagem deles, para o benefício da aprendizagem deles, isso é um campo que muita gente fala, o professor vai morrer, vai acabar, mas é um campo onde nós, como professores, temos muita contribuição para dar para os alunos, né. Sim. É, muita coisa aí, muita coisa interessante, né, muita coisa importante, relevante, muito interessante, assim, né, esse campo que se abre à nossa frente, né. Na sua visão, assim, nos próximos, nos próximos 5, 10 anos, como que vai acontecer essa evolução do ensino híbrido, né, muitas vezes a gente tem uma ideia, vai ser, todo mundo vai estar usando óculos de realidade aumentada, virtual, nossos celulares vão ficar cada vez mais incorporados, vão estar dentro do nosso corpo, os dispositivos eletrônicos, é isso mesmo, como que vai acontecer essa questão para a educação e o ensino híbrido, né, nós temos várias visões utópicas e distópicas de como esse processo vai acontecer, mas para você, assim, Mata, o que que está acontecendo, o que que a gente consegue enxergar nos próximos 5, 10 anos para o ensino híbrido, assim, para essa junção da inteligência nossa com a inteligência tecnológica? Perfeito. É, uma ótima questão, porque o que que acontece? A gente já vinha falando de ensino híbrido antes da pandemia e antes do boom da inteligência artificial, né, a gente já tinha livros publicados, artigos publicados, já havia uma referência de orientação sobre o ensino híbrido. Nós primeiro vivemos a pandemia, que foi pré, esse boom de inteligência artificial, né, que fez com que todo mundo estudasse à distância ou ensino remoto emergencial, que é a expressão que se usou para diferenciar, porque não foi educação à distância planejada, com produção de conteúdo, formação de tutores, não tivemos isso, né, então até a educação infantil teve que, a alfabetização teve que passar a ser à distância, então vivemos uma situação que era inimaginável, né, eu sempre brinco assim, se eu quisesse fazer um projeto de pesquisa, o mundo pararia para ver como nenhum comitê de ética iria aprovar, né, o IFES, os alunos IFES vão parar de ter aula presencial, vão para casa, ninguém aprovaria, então nós tivemos um, apesar de toda a tristeza, toda a parte negativa, nós tivemos um campo de estudo muito interessante, né, então todo mundo viveu, todo mundo saboreou um pouco o que é estudar à distância, a parte boa é a parte ruim, né, tivemos as duas coisas, até porque não foi educação à distância com planejamento. E a segunda questão, aí nós vivemos o boom da inteligência artificial. Então a sua pergunta é muito boa, porque o futuro do híbrido significa o seguinte, nós, todo mundo teve a experiência da distância e todo mundo hoje pode opinar para dizer, ó, parte da minha atividade vai ser presencial, parte vai ser à distância. Eu não preciso vir de longe, de outra cidade para ter uma aula teórica necessariamente, eu posso estar em casa e participar dessa aula, por exemplo, numa videoconferência, posso fazer questões, posso participar ativamente, né, posso estar presente pedagogicamente, principalmente, psicologicamente, mesmo não estando presente fisicamente. E de outro lado eu tenho novas tecnologias, né, então, o que, e aí não sou eu que digo, mas o que parece que se mostra é o seguinte, nós vamos ter uma combinação entre presencial e a distância mais rica, vamos ter mais capacidade de avaliar o que vale a pena fazer presencial, por exemplo, cursos de enfermagem, de graduação, é claro, nós precisamos ter muita atividade presencial, cursos da área da saúde, cursos mais teóricos, eles pedem menos atividades presenciais. Misturando metodologias e misturando essas metodologias com as tecnologias, quer dizer, o desafio, então, está em combinar o presencial e a distância e combinar metodologias de ensino e aprendizagem, metodologias ativas com essas novas ferramentas. São diferentes tipos de híbridos, né, o professor Moran, que eu já mencionei, gosta de trabalhar com isso, não é o híbrido apenas do presencial e a distância, mas é o híbrido de misturar tecnologias, misturar metodologias, misturar técnicas de aprendizagem, misturar espaços de aprendizagem. Então, a gente, eu diria que o mundo todo está reconstruindo o modelo de híbrido agora por causa da experiência da pandemia e por causa dessas novas tecnologias, dessas novas inteligências que surgiram. vai ser uma mistura disso, né, quer dizer, cada país, cada instituição, cada escola está indo numa direção, mas em geral dessa mistura, de uma mistura muito rica, né, porque nós temos uma experiência que todo mundo viveu de estudar à distância e nós temos essas novas tecnologias que também mudaram tudo, né. Então, é importante falar da inteligência artificial, mas falar da pandemia, né, as duas coisas foram marcantes para esse novo conceito de híbrido que está sendo criado, né. Sim. Um momento inspirador e desafiador ao mesmo tempo, né, me parece. E para encerrar, queria saber que mensagem você gostaria de deixar para os educadores que estão nos ouvindo, para o educador que está aí nos ouvindo, né, que talvez se sinta intimidado, por exemplo, por essa rápida evolução tecnológica, pelo ritmo dessas mudanças. É, a questão é a seguinte, você não pode virar as costas e ignorar o que está acontecendo, quer dizer, aí não funciona, então, bom, é difícil, é muita confusão, é muito mercado, é capitalismo, então, não pode, né, quer dizer, a gente não pode nem como pessoa física, nem como instituição, é impossível, né, a gente tem que entender. Agora, de outro lado, nós temos um tempo, que é o tempo humano, que não dá para a gente submeter essa velocidade, então, o projeto tem que ser, como eu já comentei, projetos de formação, em que você tenha oportunidade de discutir, rediscutir suas práticas com colegas, os programas de formação que o ministro que tem mais sucesso, um dos elementos deles é trazer cases nacionais e internacionais que deram certo e que deram errado, porque é importante mostrar, a gente só quer mostrar os casos que deram certo, mostrar casos que deu errado, eu fui usar a inteligência artificial, a minha aula estragou toda, foi toda errada, tudo bem, aquilo lá é um motivo de aprendizado, né, então, a gente não pode virar as costas, mas a gente tem que procurar trabalhar junto, essas, inclusive, formações mais informais, em que você, em grupo de redes, né, se conecta, e as escolas e as instituições têm uma função também de ajudar o professor, porque não dá para virar as costas, mas também não dá para fazer tudo sozinho, quer dizer, ninguém tem condições, ninguém tem tempo suficiente para testar tudo o que tem, ler tudo o que tem, e aí você vai se sentir perdido, então, é uma situação que você não tem um domínio total, não dá para ignorar, mas aí o trabalho em conjunto, né, esse trabalho em grupo, ele é muito importante, e essas formações que os próprios professores ajudam, você tem sempre alguém que entende mais uma coisa, entende de outra, é um jeito, é um tipo de formação que não vem de cima para baixo, né, os professores auto-organistas ainda têm funcionado muito bem nesses casos. É isso, os desafios estão aí, né, e não dá para fugir, acho que essa mensagem é bem contundente do doutor Mata. Mata, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência, seu conhecimento com a gente aqui, nesse momento. Queria agradecer, porque é uma honra mesmo poder conversar com você, escutar, e também trocar ideias sobre tudo que a gente vive muito aqui no C4, vive muito aqui no IFES, né, a gente que, em alguns momentos, é referência na educação à distância, na formação de professores. Eu fico feliz por me ver contemplado como servidor aqui, em muitos momentos, dentro dessa lógica que você está narrando e trazendo, as dicas que você está dando são coisas que a gente vive aqui no dia a dia, então eu fico muito contente também por isso. E isso é tudo por hoje. Queria que vocês ficassem ligados para mais entrevistas e mais momentos como esses, conteúdos exclusivos do Sétimo com C4. Até a próxima! Tchau! Tchau!